E meu camarada, cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite, sem limite? É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina, é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui. São rimas especiais, muito marcantes aí e que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente, já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho, pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você. Só agradeço a satisfação e a nossa... Vem, não cê tá ligado, é que só não tem jovem, até porque meu mano cê não tá acostumado, sem parar de ainda mais, é que eu vou a rainha do trem. Ae, a rainha do trem, tem vários mano que tão no facão e checa em rimar bem, eu não sou dois, sou MC de batalha, pelo pinto você é duas, só que você é duas cara, ainda é o raro. Não pega nosso link pra escolher, não vejo que você não precisa de sucesso dentro do homem, agora eu vou esculhetar e vou dizer, não sou dois, metade de mim é mais que você. Ae, a rainha do trem, você tá ligado, eu que eu vou fazer, não adora o conversado, sabe por que hoje eu te dou, o raro pro pote, a cabra de tu, a cabeça hoje já tá prontinha pro pote. Você é contra a brontinha pro pote, eu sou um raro e vice da bagote, porque a barriguete vem de bar, você não dá, e com seu próprio peneiro você vai se menejar. Você é um raçador, tá ligado, só que agora eu vou fazer um improvisado, você é um raçador, isso não passa, uma rima boa, raçador e poxa, tem dentro do homem do trem, boa. Em pessoa sendo uma enômara e pensa, exerce o silêncio, rima como excelência, porque você tá caçando a minha paciência, eu ganho mil reais, vou raçador de recompensa. Beleza! Mas o que isso tá é interrompido E dessa maneira hoje cê tá excluindo Hoje um cara é redondo, um vai sacar por isso Hoje cê vai morrer para um vírgula vicioso É bastante Sabadão vai chegando, meu parceiro te mandando mais um apante Representando agora, independente se isso é o hype 2015 ele era o Chris, hoje em dia é o Big Mark O Chris virou o Big Mark, mas tá ligado que eu não sou ileso Em 2015 ele era o Salvador, hoje ele é o Kiko Odezo Puxa chido, quando eu te conheço cê parecia o cracudo Vou te falar uma fita, nós tamo aqui na aldeia Fão bem gordinho mesmo, a geladeira já tá cheia mais Eu tento me bater nesse otário, cê tá ligado que na rima cê não é nenhum adversário Não é trifásio, mano, tá ligado que cê caô É gavias da fiel, não confunda com tricolor Tô confundido com tricolor então, tô ligado que agora eu deixo meu versado Que aviões da fiel, lembrei da Libertadores Então bate na minha frente que cê foi eliminado Fui eliminado e o sonho não acabou Tá ligado é desse jeito, mas parceiro não com seu Último campeão mundial sul-americano Seu time pra mim é pequeno, é truta, cê tá tirado Então hoje é pro clã e meu time, hoje é pequeno igual a porra do teu sonho Então cê consegue entender, na moral, porque meu time não precisa mais de um mundial Porque eu já ganhei tudo o que eu podia, sou dez vezes campeão Meu sonho é bem pequeno, tá na palma da minha mão A F7 é de mim, você é uma né O sonho na minha mão e o Cris embaixo do meu pé Eu não acho que cê tá ligado, isso é pra ser classe Se exatamente olho, não vai pra ser mesmo Cê fala que tá embaixo do pé e acha maneiro Quer ver o que vem de baixo, então senta no formigueiro Cê tá no formigueiro, vai se fuder Tá ligado, cê gosta de um sertanejo, pode crer Vou te falar uma fita, eu sou verdadeiro Você é diferente, cê senta no fazendeiro O Brasil inteiro que senta pra me assistir Desse jeito tá ligado, mano, não é a bosta Quando o Cris ir, eles viram de costas Eles não viram de costas, senta pra te assistir Quando eu tô rimando nada, eles levantam pra partir De volta, eu tô com medo de fazer que sim Não precisa enxergar pra te destruir O Jato é preparado quando a morte vem conhecer você Ele é precoce, falando só no fértil O Julia pode ser precoce, só que o Magal tem discussão erétil Se eu tenho discussão erétil, ele sabe disso, ele tá me olhando É papo de quem não tá cansando? Não me leva a mal, eu tô preparado pra tudo Vem no papinho da que eu tô levando É papo de quem não tá cansando, vem pra entender Esse papo de quem puxou pra você Desculpa, esse é meu frio Ele tá puto comigo que ele só atacou e eu te respondi Respondeu? Se eu respondeu, eu botei sua cara no chão Se der um preservativo na mão dele, ele enche e faz virar balão 3, 2, 1 Agora eu mostro pra você que, liricamente, sem brecha, eu te fudi Se der um bagunho na mão dele, que é um preservativo, ele fala Que é isso aqui? Que é isso aqui, na improvisação Aí ele falou que se der a camisinha na mão, eu vou fazer um balão Não deu pra entender esse moleque, camisinha, eu faço um balão Que gostoso é no pelo e na pele 3, 2, 1 Ele acha que é da hora, aprendeu como tá assistindo o YouTube Seu parceiro, cê se deu no pelo e na pele, não sei o que cê cuspe Então para de achar o que é o cara, porque você morreu no trilha E cê tá vendo o Lola com a Laura Miller E virou balão É mesmo assunto, toda hora, no caminho Eu tomava mendigo, mamando o bolão e tchau, dando o carinho Tá chacando? Ah, papai mendigo, então tá talaricando Não me lembra não, aí que cê se... Então mendigo meio, fez pedido e na... Fala pra mim, aqui na disciplina Tem uma parada só pra curtir o clima Vamos seguir a doutrina nesse clima Mendigo não fode, aí me seguindo sua gima 45 segundos e foi o que você falou Que eu tava rimando, isso até te incomoda É que eu sou de miliano dos freestyle de roda E no 45 segundos é mais tempo que você, mas... Não, isso eu tô presumindo, atacando, te zoando E você que tá aí, indo, achando que é da hora Pode ir pra essa brecha, que eu te ataco e te respondo Eu não fude da coberta O que é verdade? O que é? 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 Você tem rimas em três Dois Um RIMA! Tá vendo como ele mostra sagacidade Nem sempre tem a ver com rima, o sentido é fazer vibe É engraçada Vem cá tapa do Lelão, vem cá tapa do Lelão, vem cá tapa do Lelão, vem cá tapa do Lelão É hoje que o rei do Tik Tok vai tomar um pau do Rosado e pufael É eu! Oi Johnny, cê perde na unha, cê tá falando de mim? Olha a sua cara, parece uma cunha! Vai pra lá no Kutcher! Não, o Matheus tá rindo, tá atrasado, por isso que tu perdeu o dente! Cê tá lá na mão no... Vai gostar desse cara, véi! Vem! Vem cantar contra o Leleu, vem cantar contra o Leleu, vem cantar contra o Leleu, vem cantar contra o Leleu! Quem gritar mais alto leva a mãe do Jory pro Matheus! Caralho! Eu amo uma tarefa de rima! Vem pra mim, ó doideira! Vem! 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 Cê falou que eu cê banguela, ai chama de piranha! O boquete é melhor que o teu, você tem dente no céu da boca e arroia! Tá ligado, tá fudido, levou o Catarina de fusão, só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos! Só quando eu levo a família e os amigos, pelo menos eles me apoiam! Por isso que agora eu vou quebrar seu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipoia! Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos, amigão, tenha esperança! Mas eu nunca ganhei batalha ficando hypando por querer agredir uma criança! Eu não agredo uma criança, meu mano! Quando eu agredir uma criança eu vou tá batendo em você! E geral vai saber, porque montando o dente, porra, todo mundo vai ver! Você ficar falando de criança, agora no freestyle eu vou te mostrar pra não proceder! O moleque pode até ser criança, mas se ele mete a mão no mic, manda mais cochilado que você! Isso já não sabe, esse assunto é da mancada! Mas não foi isso que você tava falando nos histórios do Instagram na semana passada! Então presta atenção! Amigão, nem adianta acabar a mancada! Faz o seguinte, o Costa não chama eu de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada! Não! Cara, olha aí, representando o proceder! Tem sido um palco, virado de novo, encostou! E aí, Fael, você vai fazer o quê? Não! Você sabe, eu sou criança de liderança! Você quer defender um moleque, por que eu sou arrombado? Virou advogado de playboy? Virei advogado de playboy porra nenhuma, de onde você vai se fuder! Por isso, que que durante o MC Fael nessa batalha agora você vai perder! Você vai agredir um menor? Tá ligado, mano? Então presta atenção, deixa eu te falar! Se o rap é a união, tem um marido de ficar tranquilo, meu menino! Eu vim aqui pra te salvar! Tem nada a vir mais gente! Renuncio! Fala, como é que é o sinal? É o sinal? Eu sou o País Geral! Eu sou o País Geral! É tudo da minha intensidade! Nunca apagou a pensão! Se tá pagando a pensão, eu parceiro vou passar a missão! A minha rima é diferente, então pega o poder da minha construção! Eu cuspi na sua cara! Você tá ligado, vagabundo, parceiro aqui na praça! Tira ali que hipocrisia! E cuspi fumaça na cara dos outros é massa! A bichão! Não! A bichão! A bichão! A bichão! A bichão! A bichão! A bichão! Ai, caralho! Vou nem falar nada! Tá tudo jóia! Quer falar de cuspir fumaça? Olha a pacalha do Góia! Tá tranquilo, você tá ligado que eu sou o trem? O que com fumaça na cara do otário acha que eu compro maconha com quem? Maconha com quem? Na batida daí vem do tanque, só que aquele som lava a roupa suja lá no tanquinho Eu achei que ele ia rimar, pelo menos ele pegou uma máquina bigode Pô, eu tô até criando o museu, meu mano, você se ferrou Tu já pôs no tanque, mas responde pra mim, qual foi a vez que tu ganhou? Ah, tu não veste, fudeu Aí que a gente fala ainda com o tanque que o otário anda no museu Vá tomar no cú, puta que pariu, o teu tanque não você Ficou velho que evoluiu Que evoluiu, de que não é canção Que evoluiu, eu sou MC, eu não nasci em Pokémon Só comeu uma vez, pra ser e a vida muito top Sempre que eu tomou em Brasil, se colar, quem vai perder é o hip-hop O rap-hop nunca vai perder, enquanto nós tivés grito Enquanto nós mandamos oficárias, foge pra ficar um incentivo Aí você falou que você não evoluiu, não é opa senão Eu evoluí, pra você ver que é que o Pokémon é evoluído, não O não, luta que rima mais ou menos O meu rap é diferente Eu vim do canal que vai dar certo, conversa mais pleno Tô tranquilo, tá ligado? Na batida derrotou na levada Ele pisou uma rima pobre, o não é de pobre de porrada Sabe que nós não tem Véio, trouxa, fica a perda de porção, não come ninguém Tô pra casa do caralho Tô pra ele, você é seu filho, você é o presidente O cara de otário O cara de otário é o salário e a minha rima é a bagagem Juro, o jeito de chamar alguém de feio é uma sacanagem Não come ninguém, ele for lá no recinto Responde pra geral, você é MC ou é fiscal do recinto? O que é isso? Feliz, velho, não é orgulho que agora você já viu Se você gostou desse vídeo, já deu aquele like, eu agradeço Agora, por favor, se você tem um tempo e se você é humilde, principalmente Pode ir na descrição desse vídeo aqui e achar vários links que levam até o meu trabalho Não sei, alguns já me conhecem, outros não Eu faço um trabalho até que bacana Não é assim, meu Deus, né? Lá aquele trabalho melhor do universo Mas é um trampo que eu dou o meu melhor e pra mim ele é o melhor do meu universo Então, satisfação, eu agradeço muito Pra você que quer aquela filosofia bacana, aquela parada que preenche o coração Eu vou te dizer tudo o que eu aprendi com o vídeo de hoje E vou compartilhar, porque o conhecimento tem que ser compartilhado Quem tem limite é cartão de crédito Gostou? Essa daqui foi direta e reta, hein? Quebrada Essa daqui não foi brincadeira não Porque nós da Rima é sem limite Falou? Tamo junto, quebrada Até o próximo